Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Excelente! Ótimo uso da varinha. Odiaria te enfrentar num duelo. Era só um boneco de treino. Sim, mas é um boneco difícil. Acredite, eu sei. Muito bem mesmo. Os bonecos de treino vão pensar duas vezes antes de te desafiar. Você já venceu o torneio, mas fico feliz em ver que não parou de treinar mesmo assim. Atenção sempre, colega.